E aí galerinha do canal, tá começando mais um vídeo do sem noção, mas é sem noção mesmo E aí galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês já deixassem o like aqui na descrição Se inscreve aí no canal, viu? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, contar uma história que aconteceu comigo, um fato Que no caso, que eu vinha do colégio e acho que foi o dia que eu passei mais vergonha, foi esse Puto rei, foi um dia caralho, olha, eu vou tentar explicar pra você o que foi que aconteceu Solta a vinheta Então, já voltei aqui já com a camisa Então, vou mostrar o dia que eu passei vergonha Foi mais ou menos assim, com essa bosta, aquele safado Olha pra aqui Não, 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 fala sério Olha pra aqui Tem como um negócio desse Então, eu vou mostrar pra vocês qual foi o dia Aí foi um dia muito, assim, eu acordeçando aqui pra escola Um dia normal Só que eu tinha esquecido que o meu safado tava um pouco descolado, descolando no caso Aí eu fui com ele pra escola Só que ele tava descolando assim, a metade, eu disse Mas vou assim com o primeiro Aí pronto, fui pra escola, né Cheguei lá na escola E eu com medo, olha, de o sapato descolasse no meio da rua Só que, eu falei, foi meu, porque eu fui com o sapato correndo descolando assim, a metade Só que ninguém dava pra ver Aí pronto, eu fui pro colégio, estudei, intervalo Aí depois do intervalo Fui pra sala, voltei Estudei as duas últimas aulas Aí fui pra casa, eu vim de ônibus, né Aí pronto, eu rodei assim, fui pro ônibus Aí cheguei lá na rua, na rua que eu moro Aí pronto, eu andando aqui, eu andando, tá normal E tinha gente, velho Gente, que sol na rua Sabe que gente? Um monte de gente Na rua E eu, e aí? Eu tinha até esquecido do sapato Aí pronto, eu andando aqui, ó Andando aqui Aí de repente Tô sentindo aquele negócio Diferente no pé Diferente Aí quando eu fui olhar E dá até vergonha de falar, meu A sola do sapato Lá embaixo E eu com o sapato Só essa parte aqui, ó A sola A sola O sapato tava lá atrás O sapato tava lá atrás E essa sola aqui do sapato Eu tava andando com essa Só com essa parte aqui do sapato Aí no caso Deixa eu mostrar pra você Olha Aí eu andando aqui com o sapato aqui, ó Olha, olha Com o sapato aqui Aí de repente Essa bosta Eu vou jogar no sapato Porque eu já tô perdendo de raiva Aí essa parte aqui do sapato Lá embaixo Aí pronto Aí eu com o sapato No pé No pé No pé Aqui, ó Pra vocês Eu aqui com o sapato Aqui, ó Com o sapato Olha que sapato lindo Aí eu comprei aqui Normal Aí descolou assim, ó Eita Aí eu fui andando Com o sapato Andando Aí eu só vi o povo Mangando na rua Aí pense que não O sapato lá embaixo E eu morto de vergonha Puto de vergonha Sabe o que é puto? É o que eu tava naquele dia Eu olhei assim Aí eu digo Tá bobo Meio sapato lá A sola de sapato Lá embaixo E aí eu tapeando assim Tapeando Aí eu tapeando assim Vou mostrar aqui a vocês Aí eu voltando assim, ó Tapeando assim De costas Tapeando Tapeando Aí eu Peguei a sola do sapato Morto de vergonha Pra não estar morto Puto de vergonha Aí eu peguei a sola do sapato Botei aqui Peguei a outra parte do sapato Botei dentro da bolsa E fui descalço Foi uma mangação Que esse dia Eu não quero que volte nunca Um dia desse Eu peguei a mangação Eu não quero mais não Aí pronto Aí eu fui Fui Aí descalço Só pôr soando Pra minha cara Mangando E eu tapeando assim Morto de vergonha Cara Esse dia Foi um dia Que eu Passei muita vergonha Na rua O sapato descolando Eu danco o sapato Todo que coisa De pôr Mangando E eu sem ver Então Esse dia Acho que foi um dia Que eu passei mais vergonha Mas sério mesmo Então Aqui É o meu primeiro vídeo Aqui no canal Quem gostou Deixando um like Vai Compatrando aí o vídeo E no caso Se alguém Quiser comentar aí No vídeo Abaixo Qualquer desafio Que quiser mandar Qualquer desafio Pode mandar aí Embaixo Aí no vídeo Aí no caso Se eu puder Pôr e ocupa Se eu não puder Eu não ocupa Entendeu Aí então Valeu aí